Música Obrigado Espírito Santo por mais esse dia e pela noite que já chegou. Nós consagramos agora o nosso ser nas mãos do Senhor. Nós cremos, ó Pai, na Tua força, no Teu sobra natural, no Teu agir. Ah, Deus de bondade e misericórdia, livra-nos do homem mau. Livra-nos dos ataques das trevas, Pai, e nos esconda à sombra das Tuas asas. Santo, Santo Deus, firma nossos pés na rocha e nos esconde, Senhor, no Teu lugar secreto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.